E ninguém segura a Stellantis. A empresa continua na liderança do mercado no Brasil e na Argentina. Parece que ninguém segura a Stellantis nos mercados do Brasil e da Argentina. A empresa vem emplacando um recorde atrás do outro nas vendas de automóveis e comérciais leves. No mercado brasileiro, a Stellantis emplacou 44.964 unidades em setembro, alcançando 31,4% de participação de mercado e posicionou seis modelos entre os dez mais vendidos no mês. Destaques para as picapes Fiat Toro e Strada e o Jeep Compass. No acumulado do ano, as vendas somam 485.525 unidades e 32,9% de participação de mercado. Seis modelos estão entre os dez mais vendidos desde janeiro, com destaque para a Fiat Strada, o veículo mais vendido no Brasil, com 85.386 unidades emplacadas no ano. Com quatro modelos entre os dez mais vendidos do país, Nova Toro, Nova Estrada, Argo e Mobi. Nesta ordem, a Fiat fechou setembro na liderança do mercado nacional de automóveis e comérciais leves. Os números mostram que foram emplacadas 29.027 unidades com 20,3% de participação. É o nono mês consecutivo da marca à frente do ranking brasileiro. No acumulado do ano, a Fiat avançou na liderança do mercado brasileiro, com 335.512 veículos vendidos e uma participação de mercado de 22,7%. É a marca que mais cresceu no país, avançando sete pontos percentuais de market share na comparação com o mesmo período de 2020. A nova estrada continua como o veículo mais emplacado do Brasil em 2021, com 85.386 mil unidades e 5,8% de participação nas vendas totais. Outro destaque da marca é o Argo, com 65.426 unidades vendidas, 4,4%. A nova Toro foi destaque em setembro como o segundo veículo mais vendido no ranking geral, com 6.852 unidades emplacadas, um recorde desde o seu lançamento. Com 19.981 unidades comercializadas até setembro deste ano, a marca Peugeot registrou um crescimento de 146%, comparado ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, a marca dobrou sua participação de mercado, comercializando 53%, mais carros do que no ano passado inteiro. Em setembro, a marca anunciou o início da comercialização da versão elétrica do seu hatch esportivo, o E208 GT, primeiro veículo elétrico da Peugeot no país. Já a Citroën segue seu crescimento acima da média do mercado brasileiro em 2021. Nas vendas acumuladas até o mês de setembro, a marca comercializou 15.629 veículos, um crescimento de 52%. Somente em setembro, com 1.859 unidades emplacadas, a Citroën registrou um crescimento de vendas de 84% em comparação com setembro de 2020. Também nesse mês, foram comercializadas no Brasil 180 picapes RAM, modelos 2.500 e 1.500. Com este resultado, as vendas anuais sobem para 2.621 unidades, o que representa 7% dos emplacamentos do segmento premium. A RAM 2.500 está entre os cinco modelos premium mais vendidos no Brasil. A já está entrei os 5 modelos premium. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma